Eu sou o Lucas, criador aqui do canal MisterDrawer e vim aqui pra te dar uma coisa importante. Agora no mês de julho vai estar acontecendo 30 dias com o Mister, ou seja, todo dia do mês vai ter um vídeo novo às 8h30 da noite. Então se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve lá pra estar fortalecendo. Espero todos vocês lá. Valeu!